Oi pessoal, tudo bem? Desse ano de 2023, depois de quase três anos de ausência, por causa das pandemias, acabou tendo o Cruzeiro do Roberto Carlos, o Cruzeiro Emoções, onde ele vai em alto mar, com quase 4 mil pessoas a bordo, e faz os shows deles e tudo mais. A temporada desse ano começou no dia 2, quinta-feira passada, e termina hoje, dia 6 de março de 2023. Mas mesmo antes do navio chegar, a gente conseguiu algumas cenas de pessoas que estavam a bordo e que podem mostrar mais ou menos como é que foi essa viagem do Cruzeiro Emoções no ano de 2023. Bom, como sempre tem aquela chegada apoteótica do Roberto Carlos, com um dos seus grandes carrões, né? É uma chegada que para o Terminal de Santos, né? E muita gente fica ali aguardando para ver o rei embarcar. Dessa vez ele até comentou que estava um pouco apreensivo, porque fazia muito tempo que não fazia esse Cruzeiro, né? Mas sempre com a elegância e o carisma de sempre. Muito nervoso. Muito nervoso, realmente. Faz tempo que a gente não faz isso, eu já estava acostumado a fazer todo ano, né? Mas por causa da pandemia a gente não fez. Então tudo isso é motivo do nervosismo. Eu fico nervoso à toa, né? É uma coisa muito especial, porque a gente tem um contato muito próximo com os fãs, com as fãs. E isso é uma coisa muito gostosa. Eu me sinto realmente muito bem fazendo isso aí. Alguns artistas e personalidades também iam acompanhar o Cruzeiro do Rei. O Roberto é, para mim, verdadeiramente o rei. O rei Roberto Carlos, que eu tenho sempre um prazer muito grande em assisti-lo, em estar por perto. Essa relação, ele vai no meu show, isso já é uma atração a mais. Então eu, no final, homenageio ele imitando com muito carinho, com muito respeito. O navio em si é muito luxuoso. É um navio italiano, né? Que tem mais de 10 andares de altura, 300 e tantos metros de extensão. É um hotel de luxo, praticamente 6 estrelas, só que flutuante. Um luxuoso transatlântico de bandeira italiana, com 18 andares, 333 metros de comprimento, por 38 de largura. Diversas piscinas, teatro, cassino. Mas esses são apenas alguns detalhes para quem está embarcado. Não se trata de qualquer cruzeiro. É o Cruzeiro do Rei Roberto Carlos. É engraçado que, nas entrevistas que o Roberto Carlos concede nesse Cruzeiro, eu acho que ele fica mais à vontade, fica mais tranquilo. E ele responde com uma sinceridade até espantosa as perguntas dos fãs. Uma das perguntas de sempre é como que ele faz para ter uma vida normal. Ou seja, não faz, porque é impossível ele ter uma vida normal. E ele mesmo diz que sente muita falta de andar na rua, de tomar um choppinho na esquina, enfim. De fazer coisas que pessoas normais fazem. É o supermercado, é a feira livre, passear no calçadão de Copacabana, essas coisas todas que eu gostaria de fazer. Mas eu me sinto compensado por isso tudo que eu recebo do público. O que eu sei que não posso fazer é porque eu recebo muito amor. Aí perguntaram para ele sobre as difíceis perdas que ele teve nos últimos tempos, como seu filho, como o Erasmo Carlos, até como a Glória Maria, que era muito amiga dele. E vamos ver o que ele respondeu. Nesse caso, o Erasmo, do Dudu, meu filho, do Erasmo, enfim. E isso realmente me doeu demais, demais, porque foi uma pancada em cima da outra, né? Mas a gente divulga forças para enfrentar essas situações que às vezes são inevitáveis. A gente luta para que não aconteça, a gente faz tudo aquilo que pode fazer, né? Mas tem coisas que a gente tem que enfrentar. Glória Maria, meu filho, maravilhosa, simplesmente maravilhosa. Uma pessoa linda, maravilhosa de tudo, de tudo, de coração, de tudo. Eu realmente amo Glória Maria. E existia essa coisa muito, muito boa entre nós, sabe? A gente não se via muito, eu digo em algumas situações, mas cada vez que a gente se via, era uma festa. Porque Glória é realmente, eu digo é, porque essas pessoas não deixam de ser nem para o fronte do céu. Maravilhosa. Glória Maria, muito linda Glória. Curiosamente, perguntaram sobre como que ele fazia para manter a forma, sobre exercícios e tal. E ele acabou enveredando por esse caminho, contando até que já fez seis implantes de cabelo e duas plásticas. Essa foi uma sinceridade real mesmo, mas real de reino. Eu faço um pouquinho, um pouco de exercício físico, entende? Um pouco de musculação. Enfim, faço bicicleta argométrica, entende, né? Para fortalecer. E o que mais que eu faço? Ah, e o que eu fiz até hoje? Bom, cabelo eu não deixei faltar realmente. Até agora eu fiz, acho que seis, transplantes de cabelo. Porque começa a ficar um pouquinho aqui, eu já vou lá e volto para mim, volto para mim. Vendo aqui, daqui, 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 tá? O outro, transplante mais recente, porque eu fiz direito do peito. É verdade, porque diz que vale também, que serve para botar aqui. Então agora, agora eu acho que não preciso mais fazer não, acho que está tudo bem, entendi. E plástica, eu fiz duas puxadinhas no pescoço. Para terminar, como não podia deixar de ser, alguém pergunta sobre a vida amorosa de Roberto Carlos. E ele entrega que está namorando sim, não vai falar com quem, mas está apaixonado e não descarta nem a possibilidade de um quarto casamento. Esse é o grande Roberto Carlos. Sou Luciana Tessídio, do G-Show, tudo bem? Tudo bem, amor. Você diz que o amor é sua grande fonte de inspiração, a gente sabe? Sim. Você está apaixonado ou está namorando? Sim. Toma, não vou dizer o que ainda. Isso depende do coração, depende do amor, essa coisa toda. Não sou contra casar de novo, não sou contra nada, não sou contra nada disso. Isso depende realmente da pessoa que eu encontre ou que eu encontre, né? Enfim, decidir se vou ou não casar de novo. Não tem nada contra o casamento, né? Mas é uma coisa saudável, viu? Mas com a palavra não sei viver O amor é grande O teu amor 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 O teu amor